Vamos falar sobre o Caso Abra Games e vamos falar sobre demissão em massa no mercado de games e a real situação da indústria de videogames no Brasil. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo pelas redes sociais para todo mundo ficar muito bem informado. Vamos aqui né gente, vamos falar do Caso Abra Games, eu falei sobre ele numa live do Cultura dos videogames, mas acho importante a gente fazer um vídeo dedicado a esse caso. Não esquecendo que eu coloquei na caixinha lá no Instagram uma pergunta para as pessoas passarem alguns relatos a respeito de layoffs e demissões em massa na indústria. Eu recebi duas respostas que eu tenho que deixar essas pessoas no anonimato né, mas eu perguntei aí. Respostas de layoffs, isso aí é uma das primeiras respostas que a gente recebeu. Não é bem uma história de demissão em massa, mas resumindo, a Marília Marton, que é a secretária de Cultura do governo Tarcísio, pediu a minha cabeça no meu trabalho. É isso que acontece tá gente, quando o pessoal se manifesta politicamente ou se preocupa com os direitos das pessoas marginalizadas, é isso que a direção de um governo estadual faz. Nós entrevistamos a Marília Marton também aqui no Drops de Jogos, então nós já ouvimos o lado dela da história, mas o lance é esse. Outra designação foi de uma desenvolvedora mulher que fez um jogo de um personagem a gênero e é uma pessoa pró-religiões de matriz africana. Ela botou deslegitimação de obras, de obras de criação de videogames por ser mulher. Conta? Pois é, tem uma coleção de casos sobre isso. Pra começar os relatos aqui, gente, a gente recebeu alguns relatos em rede social. Teve um que me autorizaram a falar sobre ele aqui em vídeo, então não esquece, dedo no like, compartilhamento aí nas redes sociais. Vamos falar de demissão em massa e vamos falar também da situação real do mercado de games. Eu recebi esse relato aqui do Rodrigo de Godói Domingues, da GameGesis. Ele mandou aqui já faz alguns dias. Olá Pedro, como vai? Não é necessariamente na indústria de jogos, mas é uma indústria correlata. Eu prestava serviços pra uma empresa de body shop que tinha como foco projetos de sistemas de computação gráfica. Havia muitos projetos junto a Epic Games Store, junto a Epic Games, desculpem, que tinha como foco implementando funcionalidades da engine Unreal. Adidas, implementando sistemas de CAD para calçados, Toon Boom, implementando mecanismos de integração em engines de jogos para justificar os produtos da empresa, dentre várias outras variantes dentro desses projetos. Após um bom tempo prestando serviço para a empresa, notei que diversos conhecidos estavam sendo desligados, incluindo gerentes de projeto e engenheiros e desenvolvedores mais capacitados do que eu. Então não foi surpresa quando o desligamento chegou, embora tenha sido bastante frustrante. Agora é tirar a poeira dos outros projetos e continuar melhorando outros como o Game Jazzes. Então acompanha o trabalho do Rodrigo de Godói, ele foi uma das pessoas aí que foi desligada de projetos. Vamos falar então, gente, esse é um assunto que eu estou abordando desde o dia 1 de janeiro, que é a tal da pesquisa Abra Games e a correria e o desespero que envolve esse projeto. Não esquecendo aí, gente, deixem comentários aqui embaixo, digam o que vocês estão achando. Mas lá no dia 1 de janeiro eu publiquei essa matéria aqui, que eu acho importante vocês acompanharem para a gente não perder absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Olha só. Depois de divulgar uma prévia, que era um fact sheet, Abra Games não publicou a pesquisa da indústria brasileira de games prevista para 2023. Drops de jogos aponta problemas também no documento fact sheet da pesquisa. Vamos lá, lendo tranquilamente essa matéria para a gente entender direitinho. Por Pedro Zambalha, editor-chefe do Drops de jogos. Sou eu, no caso, eu que vos falo neste vídeo. Vamos entender. A Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Games, Abra Games, não divulgou a íntegra da pesquisa nacional da indústria brasileira de games de 2023 no próprio ano de 2023. Ela estava planejada para o ano passado. O levantamento estava previsto para ser divulgado entre junho e agosto do ano passado, entre o antigo Big Festival e a missão internacional da associação na Gamescom, evento alemão que homenageou o Brasil. Vamos entender direito. Algo estranho aconteceu com a pesquisa, além dela não ter saído no prazo mínimo. É a segunda edição desse tipo de pesquisa, desse tipo de busca nacional por dados. E aí eu botei o print aqui, que a pesquisa ainda não tinha saído e já estávamos no ano de 2024. Nos meses de abril, maio e junho, a Abra Games fez pedidos por e-mail e em posts nas redes sociais, principalmente no Instagram, solicitando que os estúdios voluntariamente respondessem a pesquisa. No Big foi divulgado um fact sheet, uma prévia dos dados. Esse novo documento dava a entender que a íntegra sairia em breve, o que nunca aconteceu. E mais um fato curioso aconteceu envolvendo essa pesquisa. No dia 5 de outubro, a pesquisa foi reaberta para as respostas. Deixa eu explicar uma coisa para você, gente. Vamos lá. De pesquisador para pesquisador e de jornalista para pesquisador. Quando você inicia uma pesquisa, a pesquisa tem que seguir certos critérios. Se a pesquisa precisou ser reaberta, no mínimo a Abra Games tinha que explicar o motivo da reabertura. Qual que é o motivo da reabertura? Não teve dados suficientes? Não teve alguma coisa suficiente? Essa pesquisa não teve transparência nenhuma, gente. Ela simplesmente foi reaberta. Sabe-se lá por quê? E aí voltaram. Mas vocês vão ver o problema que já estava localizado no fact sheet. Segundo o que a Associação Nacional publicou no Instagram. Essa reabertura é no mínimo estranha para um levantamento que estava previsto para lançamento em agosto, dois meses antes. O Drops de Jogos fez um trabalho de apuração ao longo dos meses para tentar descobrir o que aconteceu na maior associação de desenvolvedores nacional. Dados e gráficos com erros. O fact sheet, a prévia, foi criado por uma empresa chamada GA Consulting, com realização do programa Brasil Games de internacionalização da Abra Games com os estúdios, além da promoção da Apex e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços do Vice-Presidente Geraldo Alckmin. Um texto do jornalista Eduardo Barreto, no site Metrópolis, ele que é repórter da coluna do Guilherme Amado, aponta algo curioso sobre essas informações. O texto é de 18 de setembro de 2023 e ele diz o seguinte. A Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos Apex Brasil citou a desaceleração da indústria dos games ao prorrogar, no fim do governo Bolsonaro, um convênio de R$ 8,8 milhões com a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, a Abra Games. Ou seja, a Abra Games recebeu quase R$ 9 milhões de dinheiro público. Segundo o texto do site, nunca desmentido pela própria Abra Games. Segundo o texto do site, contudo, documentos da própria entidade apontam um cenário oposto, com expressivo crescimento do setor. A parceria foi estendida em 8 de dezembro de 2022 e irá até dezembro de 2024. A Apex apontou que o convênio busca garantir a manutenção do fluxo histórico de exportação do projeto frente à previsão de desaceleração da indústria de games entre 2022 e 2024. Mesmo assim, a Apex deu ok para o projeto. Reportagem do Metrópole aponta diversas diferentes visões do documento de 2022 em relação aos dados internacionais. O fact sheet do levantamento de 2023, no entanto, apresenta novos problemas. Vamos alencar ele, gente, página por página, porque eu li o documento. Na página 5 do fact sheet, o texto afirma o seguinte. Após atingir mais de mil estúdios de desenvolvimento ativos em 2021, estima-se em 2022 que este número tenha chegado ao menos a 1.042. O setor é muito dinâmico, o que dificulta a aferição exata, já que a criação de novos estúdios é relativamente fácil, assim como não existem barreiras para a saída. Não é bem isso, né? É que, na verdade, muitos dos estúdios de games, eles não explicam. Muitos dos estúdios de games, no relatório completo, eles explicaram para ser justo. Muitos dos estúdios de games são feitos por uma pessoa só, é um MEI. Muitos não têm formalização direito. É um mercado que, sim, é um mercado inovador, é um mercado potencial muito importante, é um mercado que deveria ser estratégico para o governo federal. Mas é um mercado que está suscetível e que as empresas quebram muito fácil, sobretudo porque elas são muito pequenas. Elas têm pouca solidez. O problema é que o gráfico de 1.009 estúdios brasileiros de games é de 2022 e o de 1.042 listados são de 2023, listados até julho do ano passado, segundo os próprios organizadores. Imagem gráfica e texto não conversam entre si e apresentam uma desaceleração do crescimento, o que não consta em nenhuma das 24 páginas. A palavra acelerar e aceleradoras estão lá. Essa ponderação em comparação com anos anteriores, não, ela não está. E aí tem os prints aqui e há confusão, porque eles falam aqui, é o dado de 2022 e falam 2021, e é o dado de 2023 e falam 2022. Confusão, né? Na página 12, há graves erros envolvendo dados de diversidade na indústria sobre a presença de pessoas pretas, mulheres e LGBTQIA+. A pesquisa aponta que há 196 respondentes em 2022 e 278 respondentes em 2023. No entanto, quem olha os gráficos com cuidado enxerga um recuo na diversidade e não um avanço conforme defende o texto. Em 2022, teve 57% das empresas com pessoas diversas, contra 43% não diversas. Em 2023, com mais respondentes, o número caiu para 56. Enquanto as não diversas subiram para 44. O gráfico do ano passado, no entanto, é exposto como maior do que o de 2022, quando os números da diversidade apresentam queda. Está errada a representação no documento, fora a parte do texto em inglês, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas enfim, é isso aí que está sendo mostrado. O dado errado chegou a ser repercutido na imprensa. Só para vocês saberem, estou clicando aqui na matéria. Matéria da Veja, que ninguém depois fez uma ponderação ou uma correção. Foi divulgado aqui que houve um avanço da diversidade. E não houve um avanço, na verdade foi um ligeiro recuo de 1%, mas houve. Vamos ver aqui o que foi falado para a revista Veja. O dado errado chegou a ser repercutido na imprensa. A revista Veja publicou um texto em agosto de 2023, com uma nota oficial da Abra Games, considerando gratificante o aumento da diversidade, entre aspas. Os percentuais utilizados, no entanto, são de 2022 e não de 2023. Diz a reportagem da Veja. No que diz respeito à diversidade, a pesquisa mostra que houve um aumento no número de mulheres presentes e interessadas em ingressar no setor. Uma indústria que reúne ao todo 13.225 pessoas. Atualmente, 14,3% das mulheres da indústria são sócias de algum estúdio e 28,2% estão entre as colaboradoras. Participação delas em cursos de ensino superior relacionados a jogos digitais chegou a 24%. No mesmo quesito, 57% dos estúdios brasileiros ouvidos. Pela pesquisa, afirmam ter, entre os seus colaboradores, pessoas pretas, pardas, indígenas, portatores de deficiência, da comunidade trans ou de outras minorias. É gratificante ver que os nossos estúdios têm feito e como estamos evoluindo em todos os aspectos, quando a gente tem desaceleração, da qualidade de entregas à diversidade das nossas produções, disse em nota Rodrigo Terra, presidente da Abra Games. As informações dadas à revista estão erradas, são de 2022 e não de 2023. Ele falou aqui, 57. 57 é 22, não é 23. Esses dados do Factsheet, sobretudo sobre as políticas públicas, são de autoria do acadêmico Pedro Santoro Zambon, da empresa Save Game Dev, ligado à FCPCINE, hoje gestada pelo prefeito Ricardo Nunes, em São Paulo. Zambon nega a ligação com a pesquisa, não lançada em 2023, mas trabalhou com integrantes da GA Consult e com a própria Homo Ludens anteriormente. Autorizada pela Lei 15.929, a SPCINE é uma empresa pública criada em 2015, na gestão municipal de São Paulo de Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda de Lula. O cenário internacional aparece na página 4 e o documento todo parece ser focado no projeto Brasil Games, realizado em parceria com a PECS, para exportação. Não há menções sobre demissões no cenário, uma reportagem do jornalista Henrique Sampaio, na Folha de São Paulo, em 16 de dezembro de 2023, aponta que a desenvolvedora brasileira Rogue Snail demitiu 17 funcionários. O estúdio teve uma parceria de seis anos com a Netflix e a Gearbox, que levou o quadro de colaboradores para 50. Sampaio descreve situações de contenção de gastos em empresas menores, como a Long Hat House, que tem seis funcionários. A instabilidade do cenário internacional levou muitas dessas companhias nacionais, algumas com décadas de atuação, a recorrer aos editais da Lei Paulo Gustavo, sob o governo Lula de 2023, para finalizar projetos. Dá o seu like aqui embaixo, se você quer que a gente continue fazendo esse jornalismo independente, inclusive cobrando os atores brasileiros para que eles sejam melhores representados diante de tantas mudanças importantes que estão acontecendo no cenário. like, compartilhamento, vira membro do canal também para fortalecer a nossa luta e acesse também o nosso curso de produção de conteúdo, que eu vou ampliar em breve. Vamos ver juntos aqui para todo mundo poder acompanhar tudo. A LPG, em alguns estados, foi alvo de críticas. O edital do governo Tarcísio de Freitas, por exemplo, exigiu empresas com cinco anos de existência, excluindo desenvolvedores iniciantes e quem abriu empresa e sofreu durante a pandemia. O caso foi parar na justiça e quase comprometeu o investimento público local. Factsheet também não cita a situação dos unicórnios brasileiros em empresas que valem mais de um bilhão e as demissões de companhias ligadas a fundos do Vale do Silício e dos Estados Unidos, impactadas pelos conflitos da Ucrânia e na faixa de Gaza. A Wildlife cortou 13% do seu quadro de funcionários em 2023, depois de demitir dezenas em 2022 e demitiu mais gente em 2024. Será que a pesquisa de 2023 não saiu em 2023 para não abordar esses difíceis assuntos ou as razões são outras? A troca pouco explicada em torno da pesquisa da Abra Games. Três diferentes fontes conversaram com drops de jogos sobre a mudança da pesquisa de 22 para 23 na Abra Games. O levantamento era realizado pela Humo Ludens, empresa de 2014 que presta serviços de consultoria, pesquisas, cursos e palestras no circuito de eventos de games e tecnologia. Eles participaram dos eventos do NIC BR, entidade de representantes do Ponto BR do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne pioneiros do setor e representantes da sociedade civil. De acordo com essas pessoas que pediram anonimato, a Abra Games realizou a substituição por problemas de design na pesquisa anterior. A empresa contratada em 2023 foi a GA Coulsunt, criada em 2017. A GA tem como sócio-administrador Marcos Vinícius Cardoso e mais dois sócios, Cláudio de Oliveira Browning Gusmão e Jonathan Jeffrey Harris. Chama a atenção que, com a exenção da Game Jam Plus, representantes da GA não estiveram palestrando em edições anteriores do Big Festival 2022 e de eventos consagrados no cenário nacional. A UX4Indie, empresa de 2020 de Gusmão, sócio da GA, esteve na Gamescom em 2022, enviado pela Creative SP, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e pela Invest SP, empresa paulista de promoção de investimentos e competitividade. Gusmão nega envolvimento com a pesquisa. A UX4Indie manifestou apoio ao primeiro Encontro Progresso dos Games no Brasil, organizado pela Rede Progressista de Games, formada por quem elaborou o documento Lula Play ao Presidente da República. No entanto, nem Gusmão e nenhum representante da sua empresa esteve no evento no dia 28 de junho de 2023. Por questão de transparência, isso é uma coisa muito importante, gente. Desconfie de jornalistas que não falam do seu posicionamento nesse cenário. O Drops de Jogos foi um dos organizadores do Encontro Progresso dos Games. Por questão de transparência, importante frisar. O Drops de Jogos apoiou o evento da RPG, ajudou a organizar e participou desse encontro. Quando é que sai a pesquisa? A Abra Games publicou no Instagram, em 21 de dezembro de 2023, uma agenda de 2024. No post, consta o Kids Screen Summit, de 4 a 7 de fevereiro de 2024, nos Estados Unidos, a GDC, entre 18 e 22 de março, nos Estados Unidos, e a Gamescom Latam e o Big, entre 26 e 30 de junho, no Brasil. E a Gamescom Devcon, entre 18 e 25 de agosto, na Alemanha. Dois eventos americanos, um europeu e só um brasileiro. Não vão, inclusive, na BGS. Não consigo entender isso. E nenhum sinal da pesquisa, nem para saber se o levantamento de 2023 será publicado junto com o de 2024. Nenhuma informação nova, nada. Depois, eles foram esclarecer para a gente que a pesquisa sairia em fevereiro de 2024. Risco de apagão de dados. Qual o problema de um levantamento desse tipo não sair? A empresária e professora, Érica Caramelo, da Dixel Gaming, elenca algumas razões. Sou professora, e essas pesquisas são utilizadas em sala de aula para situar os alunos sobre a situação do mercado brasileiro. O levantamento de 2022 não possui informações importantes para que os alunos saibam como se inserir no mercado. Érica foi conselheira por anos do Comitê de Diversidade da Abra Games. É uma perda muito grande não ter as informações agora. Eu uso esses dados em sala de aula desde os levantamentos que ocorreram em 2014, quando não era no formato atual. Desde 2018, trabalho com as disciplinas de empreendedorismo. As informações oficiais da indústria balizam o nosso trabalho. Na pesquisa de 2022, eu fui uma das pessoas convidadas para fazer a revisão técnica. Revisei o formulário que foi aplicado. Na pesquisa deste ano, foi basicamente replicado o mesmo formulário anterior. Copy, paste, tá? Com perguntas do período da pandemia que não fazem muito sentido. Metodologicamente falando, reabrir uma pesquisa é complicado, assim como não publicá-la, completa ela. Érica publicou um artigo na coletânea TIC Governança da Internet, Gênero, Raça e Diversidade, de outubro de 2023, ao lado dos pesquisadores Vicente Dardi e Veliz e Fortin, sócia da Humo Ludens. O texto rico em referências traça os problemas de representação na indústria, a barreira na diversidade efetiva e a necessidade de mais dados para evitar o apagão dos mesmos. Separa alguns trechos do artigo que sugerem recomendações para as pesquisas. Persiste no Brasil o senso comum de que jogos digitais são brinquedos destinados aos meninos. Pesquisa Game Brasil de 22. Os pais incentivam mais os meninos, 73,8%, a jogarem jogos digitais, do que as meninas, 48,9%. Segundo Henrique Sampaio, desde a década de 90, com o advento dos jogos de tiro, a partir do lançamento do game Doom e a associação com meninos feitas pela Nintendo no lançamento do NES, outros grupos de consumidores ficaram em segundo plano para a indústria. Por necessitar de suportes eletrônicos consideravelmente caros, não é difícil entender que os jogos digitais restringem o acesso também para pessoas de menor poder aquisitivo, bem como daquelas com menor familiaridade tecnológica, afetando diretamente alguns grupos diversos. Mais, dos famosos personagens das franquias de jogos. Texto da Érica Caramelo, de 2016. Aos nomes de destaque das grandes empresas desenvolvedoras de jogos digitais. Henrique Sampaio, 2020. Historicamente, há hegemonia de homens cisgêneros, brancos, héteros, em termos de representação e representatividade, reforçando esses estereótipos. Nesse cenário, é necessário averiguar a presença de grupos diversos na indústria local, a fim de respaldar o atual perfil de consumo de jogos no Brasil. No Brasil, a indústria de jogos existe desde meados da década de 80, tendo-se estruturado de forma mais sustentada, a partir de 2011, com políticas públicas, eventos e cursos mais específicos para o setor. Texto da Ivelisse Portin, de 2022. Desde então, foram conduzidas pesquisas sobre o perfil da indústria de jogos, sendo pelo menos três delas financiadas pela administração direta ou indireta do governo federal em 2014, 2018 e 2022. Nessas pesquisas, o mapeamento da diversidade e da força de trabalho não tem sido analisado diretamente, mas sim a partir de censos ou pesquisas que se referem à indústria que possuem comunidade de análise, as empresas e não os indivíduos. Assim, uma vez que o foco das pesquisas é centrado no perfil da empresa e não no perfil individual dos trabalhadores, não é solicitada a especificação sobre orientação sexual, homossexual, heterossexual, bissexual, assexual ou pansexual. A preocupação com a participação de grupos mais diversos é importante e tem sido considerado por parte das empresas, visando novas possibilidades de ocupação de espaços no desenvolvimento de jogos digitais. O novo governo federal brasileiro também tem dado um claro sinal sobre a diversidade, da cerimônia de posse com a presença de grupos plurais, a implantação de ministérios como dos povos originários, bem como de outras pastas. Contudo, há ainda um longo caminho a ser percorrido no que diz respeito à igualdade das oportunidades, as barreiras para a inclusão de públicos diversos dessas empresas, são de níveis variados e incluem melhorias no ensino básico, acesso ao ensino superior, popularização das ferramentas de trabalho, diminuição da desigualdade social e criminalização e punição de preconceitos, entre outros fatores. Como estudos futuros, considera-se essencial a realização de uma pesquisa com os trabalhadores da indústria de jogos digitais, a fim de complementar a pesquisa com as empresas. Isso permitirá que informações sensíveis sejam disponibilizadas de forma melhor e mais precisa, sendo possível capturar outros públicos não mapeados pelos trabalhos que possuem como unidade de análise as desenvolvedoras de jogos. Ou seja, tem que olhar, além da diversidade, para o trabalhador. Isso é uma coisa que está faltando na pesquisa. Há poucos levantamentos sobre a cena brasileira de jogos, a PGB Pesquisa Game Brasil foi inovadora ao detectar a gamer média brasileira, pode ser uma mulher negra e periférica, e é realizada pela CX Group e Go Gamers, em parceria com a Blend New Research e a ESPM. A pesquisa Identidade Gamer, de abril de 2023, é uma das poucas que se dedicou à questão de diversidade real do cenário e à questão política também. Essa pesquisa é muito importante. Nós aqui do Drops de Jogos cobrimos bem essa questão também, para todo mundo ficar ciente a respeito disso. Ela foi realizada pelo Laboratório de Impacto Gamer, da Purpose Brasil, conduzida em parceria com a Box, com o apoio da OAC Foundation, Open Society Foundation, Porticus Foundation e Fundação Tid Setúbal. A Nilzu da Holanda é líder de pesquisa no setor, mas calcula dados totais do mercado, sem entrar em análises mais detalhadas. Faltam pesquisas de universidades públicas, para fomento de dados mais abertos, e que saiam mais a campo. O levantamento da Abra Games não deveria ser uma mera enquete, um formulário a ser preenchido online, e até fazer um cenão aqui. O Drops de Jogos faz uma enquete no final do ano, mas eu não pretendo fazer uma pesquisa nacional, é uma pesquisa de opinião com o meu público. Se a Abra Games quer fazer uma pesquisa da indústria, ela precisa gastar, ainda mais recebendo essa grana da PECs, queridos. Desculpa. Não tem o menor sentido isso aqui. O levantamento da Abra Games não deveria ser uma mera enquete, formulário para ser preenchido online, e sim uma pesquisa que é realizada presencialmente, como são os dados do IPEC, fundado por integrantes do antigo Ibope, ou do próprio Datafolha, que já levantou dados do setor de jogos, encomendado pela Brasil Game Show. Outro lado, o Drops de Jogos entrou em contato com a Abra Games para prestar esclarecimentos. Perguntamos o seguinte. Por que a pesquisa de 2023 não saiu em 2023? Há alguma previsão? Por que foi só liberado um fact sheet, um documento menor de 24 páginas? Por que a empresa Humoludens foi substituída pela GA Consulting? Por que o fact sheet insiste no fato que o mercado de brasileiros está contrastando com o global em seu crescimento, quando soubemos de layoffs na casa de pelo menos uma centena de profissionais no mercado nacional e cortes em empresas internacionalizadas? Por que a pesquisa insistiu em respostas voluntárias dos estúdios ou de desenvolvedores e não foi a campo apurar as informações, como fazem os institutos como o Datafolha e o IPEC, fundado por ex-executivos do Ibope? Drops de Jogos também procurou o Marcos Vinícius Cardoso, o dono da GA Consulting, e fizemos as seguintes perguntas. Como a Abra Games selecionou o trabalho da GA? Qual foi o valor do contrato? Por que a pesquisa de 2023 não saiu em 2023? Quando vai sair? Como vai sair? Vocês acreditam realmente que o mercado brasileiro está se expandindo, mesmo com a crise econômica global, que atingiu alguns estúdios grandes e internacionais de jogos? Como erros gráficos saíram publicados no fact sheet da pesquisa de 2023? Faltou revisão? No dia 4 de janeiro de 2024, a Abra Games respondeu. Para a primeira pergunta sobre a previsão, primeiramente é preciso destacar que a pesquisa já aconteceu, foi realizada ao longo de 2023, teve uma prévia divulgada no fim de agosto do mesmo ano, e a versão completa será disponibilizada até o final de fevereiro de 2024. Sobre a decisão de divulgá-la na íntegra em fevereiro de 2024, achamos muito importante ampliar ao máximo o período de coleta de dados. Isso foi feito para termos ainda mais informações e deixarmos o conteúdo mais completo e fidedigno à realidade da indústria nacional. Por isso foi feita uma nova campanha após o mês de agosto para que mais estúdios pudessem participar da pesquisa. Aí a pergunta para eles sobre o fact sheet. Por que só foi liberado o fact sheet? Seguimos à mesma dinâmica de 2022, quando a pesquisa foi divulgada em duas etapas, primeiro num fact sheet resumido, de 20 a 30 páginas, depois a divulgação da pesquisa completa. A única diferença entre as pesquisas de 2023 será divulgada de forma completa até o final de fevereiro de 2024. Por que a empresa Homoludens foi substituída pela GA Consulting? Não se trata de uma substituição, e sim de um processo de concorrência. Por que o fact sheet insiste no fato de que o mercado brasileiro está contrastando com o global em seu crescimento quando soubemos de layoffs na casa de pelo menos uma centena de profissionais no mercado nacional e cortes em empresas internacionalizadas. O fact sheet mostra dois cenários distintos. Mercado consumidor, que também está presente em outras pesquisas como a NewsU, e Mercado Nacional de Produção ou a indústria de games. Devia focar só a indústria, né? Ou pelo menos de 30 chamas os dados da indústria. Temos que ter essa divisão clara. Dito isso, podemos afirmar que sim. O mercado de consumo continua crescendo. Já em relação ao mercado de desenvolvimento ou indústria nacional, a questão das demissões não teve impacto direto no resultado... Isso aqui é um absurdo. Não teve impacto direto, então por que demitiu? No resultado geral do segmento, porque esses cortes foram formas dos estúdios encontrarem para equilibrar as contas e seguirem com os bons resultados do período. Se analisarmos os faturamentos das empresas no fim do balanço, é possível verificar esse crescimento. Importante destacar também que muitas empresas participantes da pesquisa apontaram que tiveram crescimento, mesmo havendo cortes e demissões. Claro que ninguém gosta de layoffs e demissões, mas sabemos que os mesmos cenários nacional e internacional são inéditos, já que há uma readequação pós-pandemia e as expectativas de mercado sobre o seu desempenho ainda são relativas. Em outras palavras, aí ligou o Lero Lero aqui, o Rodrigo Terra, que é o presidente da Abra Games. Em outras palavras, estamos vivendo um momento singular, o que não significa que o crescimento tenha relação direto com as demissões ou a desaceleração, como dito na matéria publicada pelo Drops de Jogos. Vale reforçar que existe uma análise de estado do próprio ambiente de mercado, mas esses números não são diretamente proporcionais. Então, esse elo entre o crescimento do faturamento dos estúdios e as demissões não está diretamente relacionado, mas amarrado a outros fatores, como a saúde financeira da própria empresa ou a necessidade de reduzir o quadro para manter o crescimento e o faturamento. Algumas dessas questões não estão apontadas na pesquisa, pois são movimentos que não estão diretamente relacionados ao escopo do estudo em 2023. Aqui eu vou fazer uma aspa minha antes de seguir, porque eu vou ler a matéria mais recente. Eles não falaram na pesquisa sobre inteligência artificial. Então, nem isso que ele falou na resposta que eu perguntei está verificado, porque não tem uma relação de causa e consequência. Vocês vão ver daqui a pouco qual o problema que eu vou apontar em cima disso. Porém, essa pontuação da matéria é bastante válida e certamente para a próxima edição iremos considerar esse movimento de reacomodação Game Tech Winter para entendermos se de fato vai impactar no resultado dos próximos anos. Por que a pesquisa insistiu em respostas voluntárias dos estúdios ou dos desenvolvedores e não foi a campo para apurar as informações, como fazem os institutos Datafolha e IPEC, fundado por ex-executivos do IBOP? Processo adotado pela pesquisa de 2023 seguiu a mesma metodologia de abordagem de 2022. Existe sim uma diferença de metodologia em relação ao Datafolha e IPEC, que fazem uma prospectação ativa por diversos fatores, até mesmo por questões de tamanho e escopo, e tem custo de realização muito mais alto, que não está no parâmetro orçamentário definido. Nessa pesquisa e a cada nova versão, almejamos aprimorar a entrega, por isso é importante receber esse feedback e opinião dada na matéria de vocês. Os dados da pesquisa são aferidos e amplamente trabalhados, com escopo e metodologia que fazem sentido para o setor e trazem informações de qualidade. Dito isso, estimulamos a participação mais ampla do próprio mercado produtor e de todos que trabalham na representação do setor. Há outras informações que vocês queiram acrescentar? Aí aqui eu achei que fizeram um ataque, né? Mas vamos lá. Acrescentamos dois pontos. Primeiro, sobre a diversidade que foi citada na matéria anterior. Tivemos um problema na pesquisa de 22, com a empresa que inflou esse dado por descuido ou não, e infelizmente só foi impossível descobrir o erro agora, ao final de 2023. Então precisamos fazer essa errata nesse quesito da pesquisa anterior. Por fim, a Abra Games está aberta a qualquer tipo de esclarecimento e vemos com bons olhos os questionamentos levantados pela imprensa e pelo mercado. Reforçamos o nosso compromisso em sermos transparentes em nossas comunicações sobre e para o mercado. Está bonita a resposta da Abra Games, né, gente? Só que não ficou bonito o resultado final da pesquisa, porque aí vamos voltar lá e vamos ler o furo que eu dei no dia 15 de março, há dois dias atrás. Exclusivo, a Abra Games mudou a versão da pesquisa prometida para 2023 e lançada só em 2024. A Abra Games foi consultada pela reportagem, pesquisa de 2023 já recebeu duas versões e deve caminhar para uma terceira versão. Vamos ler juntos aqui. Essas são as duas versões da pesquisa de 2023, publicada em 2024, que foi alterada ao longo do caminho. No dia 28 de fevereiro de 2024, após um atraso denunciado por esse drop de jogos, a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, Abra Games, divulgou a segunda pesquisa nacional da indústria de games que estava prevista para 2023. O que as pessoas não sabem? O levantamento que está no ar é uma segunda versão. Em menos de uma semana, devido a equívocos de informação, o arquivo de pesquisa foi modificado e mais, a nova versão traz erros e dados do levantamento nacional de 2022. Você pode ver nos dois documentos abaixo. Eu publiquei os documentos para vocês verem. Vocês podem ver aqui. É um PPT que vocês podem ter acesso direto. As informações foram checadas pela reportagem do Drops de Jogos e apuradas com outras fontes. Lemos página por página. O documento abre com a declaração do presidente da Abra Games, Rodrigo Terra, de que a próxima pesquisa será executada somente em 2025. A GA Consulting, responsável pelo relatório, e que não respondeu às dúvidas sobre o lançamento dele, afirma que este levantamento, que é referente ao ano de 2023, está dividido em seis partes. É irônico que na página 11 a pesquisa utiliza como referência a pesquisa Game Brasil de consumo, que já lançou a sua versão de 2024, antes mesmo do levantamento encabeçado pela Abra Games. Fora isso, a pesquisa da indústria elenca dados conhecidos da Newsoo, pesquisa conhecida por expor dados brutos, e poucas análises detalhadas sobre o mercado global. A partir da página 15 começam a surgir os problemas da nova pesquisa, envolvendo escolhas que parecem não representar a indústria brasileira como um todo, e uma correria para mudar tudo antes que estoure uma nova crise. O que aconteceu com a história dos games brasileiros? No documento original de 28 de fevereiro, constava no slide 5, a história da indústria brasileira dos videogames. Na apresentação dos dados, é colocado como marco inicial o game Amazônia, de Renato De Giovanni, de 83. Essa informação constava na primeira pesquisa nacional da indústria, segue para GIMU, da SoftLogic, primeiro game distribuído internacionalmente em 87. Segundo esse documento, depois é relatado o discurso de Gilberto Gil, afirmando que os games são cultura em 2003, na EGS, e a fundação da Abra Games em 2004. Dados da indústria dos anos 90 não estão nesse infográfico. Na página 17, consta que Horizon Chase foi o primeiro game indie brasileiro premiado pelo Big Festival, e que a Diorama e a Cocu fizeram parte do desenvolvimento dos robôs de Horizon Zero Dawn, jogo AAA da Guerrilha Games, com a Sony. O problema é que essa última informação não é bem verdade, e o Drops de Jogos cobriu em 2017. Foi a Diorama quem de fato modelou os robôs, enquanto a Cocu participou e fez as conexões nesse trabalho de outsourcing. O caso foi tratado por desenvolvedores em um grupo de WhatsApp. Essas informações estão documentadas por nossa reportagem, que cobriu quando a Cocu afirmou que fez o projeto, e a Diorama depois contestou essa informação. Na página 18, a Wildlife é mencionada como unicórnio brasileiro por valer 3 bilhões em 2019. Nenhuma palavra sobre as demissões em massa. E eis que surge a desenvolvedora Árvore nessa timeline. Transparência. Cadê a transparência? Nesse caso, faltou um pouco de transparência, o que também foi apontado por desenvolvedores de jogos brasileiros em um grupo de WhatsApp. Árvore Immersive Experiences é uma empresa de VR, do Ricardo Justus, filho do empresário Roberto Justus, com Rodrigo Terra, o atual presidente da Abra Games. E o executivo pareceu promover a própria empresa dentro do levantamento assinado pela GA Consulting. De forma correta, eles mencionam que Yuki, game VR da Árvore, aparece como finalista da premiação DICE. Pixel Ripped, que é um jogo de realidade virtual pioneiro de Ana Ribeiro com a Árvore, não é mencionado e nem sua parceria com a Atari, gigante do mercado, em 2023. Não dá pra entender qual foi o critério para incluir informações ou não na pesquisa. As aquisições da Pulga e da Octagon Games pela Room 8 e pela Fortes Games são mencionadas no infográfico. A compra da Kiris associada da Abra Games pela Epic Games estranhamente não é mencionada no infográfico, embora essa operação marcante em 2023 consta no texto corrido na página 14. Com as críticas circulando pelo Zap, Abra Games mudou o arquivo todo, deixando apenas as histórias da indústria de 22 e 23 nas páginas 15 e 16, apagando inclusive as informações, a informação sobre os anos 80, que estava bem documentada. E isso não foi explicado ao público. Erros e imprecisões persistem. Pesquisa estava prevista para entre junho e agosto de 2023, de forma estranha, a Abra Games e a GA Consult reabriram para a coleta de dados em outubro de 2023. E as informações seguem o que foi publicado em 2022, fora dados imprecisos. Eles apontam 1.042 estúdios em 2023, uma alta de 3.2 em relação aos 1.009 de 2022. O estudo não aponta desaceleração no mercado e faz uma ponderação muito superficial sobre demissão em massa que está acontecendo na indústria. Só na Wildlife foram cerca de 300 demissões, pelo que pudemos apurar nas notícias de imprensa. A palavra demissões aparece primeiro no texto de abertura de Rodrigo Terra, presidente da Abra Games. Ele diz o seguinte. Vemos, por exemplo, que esse foi um ano de muitas decisões globais para os players da cadeia, principalmente para aqueles que contratam estúdios, sejam os que fazem negócios em licenciamento, em serviços ou em propriedade intelectual própria. Também foi um período de grandes mudanças nos contratos de publicações de jogos, cancelados, postergados e etc. Como boa parte do mercado de produção de games é internacionalizada e existe uma certa dependência do capital estrangeiro, obviamente isso afetou a capacidade dos estúdios nacionais, não só em relação à capacidade produtiva, mas no que diz respeito a demissões e capacidade de geração de receita. Não há um desenvolvimento do assunto na situação dos trabalhadores, da indústria. O relatório aponta que não há lideranças indígenas no assunto diversidade e que as mulheres seguem com representação muito a quem do diante do mercado consumidor. Assunto abordado na página 60. A segunda vez que a palavra demissão aparece é na pesquisa na página 53, já na nova versão da pesquisa e ela aparece com uma informação errada. Mesmo com um grande número de demissões ocorrendo nas maiores empresas durante o ano de 2022, estima-se que dos 784 pessoas passaram a trabalhar nas desenvolvedoras de games brasileiras. O ano correto é 2023, no infográfico ao lado, ele aparece corretamente. Na página 127, a pesquisa Abra Games aponta impactos de problemas de saúde mental e fechamento de clientes no período pós-pandemia. O desemprego não aparece como consequência dessas decisões. E há mais problemas de edição. Na página 121, já o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Eletro Digital, a SB Games, cujo enfoque principal é a discussão acadêmica, confirmou seu perfil inteirante, sendo sediado em Natal, Rio Grande do Norte, durante o mês de outubro de 2022. Organizado nas trilhas de artes e design, computação, cultura, educação, indústria e saúde, o evento recebe submissões de artigos produzidos por pesquisadores no Brasil e no mundo. A próxima edição, em 2023, ocorrerá em novembro, no Rio Grande do Norte, e Rio Grande do Sul. Tem erro no texto, inclusive. Faltou o Norte aqui. A SB Games já aconteceu, o texto redigido pela GA Consult com a Abra Games tem sinais de que não foi revisado, tá, gente? Então é isso. Insistência em metaversos e NFTs. Mais um sinal de problemas na pesquisa está a partir da página 132 de tendências de mercado. NFTs e metaversos são apresentados como novidades que podem impactar o meio, mas o texto parece ter sido tirado de 2022. Inteligência artificial, no entanto, uma tendência muito mais pesada de 2023 e 2024, além de ser responsável pelas demissões, aparece uma única vez no documento, na página 80, no infográfico Serviços Utilizados Pelas Empresas. Não há um desenvolvimento maior sobre o assunto que é a principal tendência de qualquer indústria ou economia criativa. positivamente, é curioso que a pesquisa lembra até de premiações da imprensa nacional, como do IGN Brasil e deste drop de jogos, mas derrapa informações essenciais. Além de erros, sem novidades, a imprensa tentou ressaltar os pontos principais da pesquisa, não há novidades no levantamento, além da linguagem positiva no momento de demissão em massa. Muito importante, gente. Está gostando desse vídeo? Like, compartilhamento. Vamos aqui reforçar que esse vídeo é importantíssimo para a gente continuar essa cobertura investigativa. A Unity permanece como sendo o motor gráfico, mas utilizado pela maioria das desenvolvedoras de games, mesmo com a cobrança por downloads. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul concentram a maioria dos estúdios. A impressão é que não houve uma preocupação nem com a atualização dos dados. Marcos Vinícius Cardoso, MVC, assina a pesquisa pela GA Consult, assim como seu sócio Cláudio Gusmão, também empresário pela UX4Indy. Na primeira reportagem que produzimos, Gusmão negou o envolvimento com a pesquisa, parece que ele faltou com a verdade, porque ele assina esse relatório. Nervosismo nos bastidores. Estivemos em contato com diferentes fontes, a cúpula da Bra Games promove reuniões mensais e fez um encontro digital para que Marcos Vinícius Cardoso desse explicações sobre os erros contidos na pesquisa de 2023 que chegou atrasada. Na conversa, houve uma promessa de revisão de erros e um pedido de desculpas do MVC. Portanto, além das duas versões diferentes da pesquisa de 2023 divulgadas em 2024, é provável que a segunda pesquisa nacional da indústria de games tenha uma terceira versão. O site Metrópolis afirmou em 18 de setembro de 2023 que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Apex Brasil citou a desaceleração da indústria ao prorrogar no fim do governo Bolsonaro um convênio de R$ 8,8 milhões com a Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Games, Abra Games. De acordo com a reportagem e documentos da própria entidade apontam um cenário oposto com o expressivo crescimento do setor, essa informação parece ter sido mantida nessa última pesquisa. Para que todos saibam, a parceria de financiamento com o dinheiro público da Apex e do governo federal foi estendida em 8 de dezembro de 2022 ela irá até dezembro de 2024. Outro lado, a Drops Jogos procurou a Abra Games para obter o seu posicionamento sobre o texto da pesquisa e enviamos as seguintes perguntas por que vocês mudaram a versão da pesquisa em menos de uma semana após atrasar a pesquisa de 2023 para só sair em 2024? Por que a primeira versão da pesquisa contava a história da indústria desde 80 e nesta nova versão algumas informações da árvore e da própria história foram suprimidas? Por que a pesquisa Abra Games de 2023 lançada em 2024 tem uma informação sobre o evento SB Games que já aconteceu em 2023? Faltou uma revisão técnica da GA Consulting nesse trabalho? Por que a palavra demissões só aparece duas vezes na pesquisa e não como consequência da crise econômica pós pandemia? Por que só haverá pesquisa nova em 2025 a alguma razão específica? Tem algo que eu não perguntei e vocês gostariam de acrescentar? E gente o negócio foi ficando feio O Terra falou o seguinte aqui o presidente da Abra Games respondeu da seguinte forma Como é representante da indústria Abra Games mantém um canal de diálogo aberto e constante com os estúdios e profissionais do setor Entre os feedbacks que recebemos após o lançamento da pesquisa houve pedidos de inclusão de mais tópicos na linha do tempo Para não ser injusto também com quem poderia estar ali preferimos focar nos anos de 22 e 23 único os anos não presentes na excelente cronologia publicada na primeira edição do estúdio Em relação a data de divulgação do estudo não houve atraso Sim Houve O estudo se estava com cronograma de 22 na cabeça ele deveria ter saído em 23 Se vocês tinham outro cronograma vocês tinham que ter divulgado para as pessoas que acompanham vocês Como explicado no próprio estudo para entregar um resultado melhor houve uma decisão de estender Então comuniquem a decisão Houve uma decisão de estender o prazo de recebimento do questionário ao longo de 23 permitindo que mais estúdios pudessem contribuir com as informações sobre os seus anos em 2022 Como consequência tivemos que adiar em 3 meses a divulgação da pesquisa que sairia no fim de 2023 mas com a certeza de que o material entregue estaria muito mais rico e completo Foi uma decisão essencial para que as comparações ano a ano fizessem mais sentido para incluir mais pontos relevantes ao estudo Justamente pelos motivos apresentados na resposta anterior sobre a questão que eu fiz sobre a árvore Aí eu pergunto para ele por que tem aquele dado da SB Games Terceira resposta Essa informação estava na prévia da pesquisa e poderia ter sido atualizada de toda maneira É um dado que não compromete de forma alguma a qualidade da pesquisa Compromete sim Parece que não revisaram o texto Não A GA Consult fez a revisão técnica seguindo todos os padrões de conduta dessa tarefa A pesquisa reflete o cenário obtido a partir das respostas dadas pelos estúdios e as demissões também fazem parte desse contexto A informação está presente no material assim como a pandemia que é citada 16 vezes ao longo do estudo Prioritariamente o nosso objetivo é entregar um material de qualidade que reflita a evolução e as mudanças da indústria brasileira a cada novo estudo Em 2023 decidimos prolongar a apuração de dados e adiar em 3 meses a publicação da pesquisa para ter um cenário mais completo Sendo assim para a próxima edição vamos planejar a publicação já com esse intervalo maior então vamos analisar se de fato essa é a periodicidade ideal a se seguir É um escândalo isso aqui gente e é um escândalo sobretudo porque a gente tem que começar a pressionar as associações de games para que de fato elas falem com o mercado real produtor de jogos senão ela vai beneficiar um clube que são os associados deles e não vai de fato mapear o cenário a questão das demissões está diretamente relacionada com uma associação que não faz direito a pesquisa sobre a sua própria indústria o Drops de Jogos vai continuar cobrando as pessoas que estão ligadas aos trabalhadores devem continuar cobrando para que esse cenário mude assim como muitas denúncias que eu estou recebendo e muitas matérias que eu vou fazer sobre esses assuntos tá certo gente muito obrigado pela presença de todos vocês vida longa e próspera cuidem cuidem dos seus até mais tchau tchau